Olá a todos vocês, bom gente, eu venho aqui fazer mais um vídeo, mas antes de eu fazer esse vídeo, eu quero deixar um recadinho para vocês, vocês que me acompanham no Facebook, na minha fanpage que vocês estão vendo aí. Bom, isso aqui é a minha fanpage, que é o Professor Fábio Sabino. O que você faz? Você vem aqui, curte a minha fanpage, dá uma curtida nela, para quê? Para você receber as atualizações, os vídeos os quais eu vou subindo. E uma recomendação, antes de você comentar na minha fanpage, tem um comunicado fixado na fanpage, escrito comunicado. Leia esse comunicado para você entender como interagir comigo pela minha fanpage. Eu não fico interagindo pelo meu Facebook pessoal, uma vez que está lotado. Então você que está tentando me adicionar no meu Facebook, vá para a minha fanpage, coloca aí no Facebook aí, Professor Fábio Sabino, chega lá, curte, para você ver outra questão. Gente, eu tenho muitos vídeos, vem aqui na aba, clique em vídeos, e vocês vão ver um monte de vídeo aqui, aqui na minha fanpage, mais um monte. Fora aqui na minha fanpage, gente, quem quiser conhecer meus trabalhos, vai lá no YouTube, coloca Professor Fábio Sabino, eu tenho mais de 400 vídeos no YouTube. Tem algumas pessoas que fazem algumas perguntas e as respostas estão lá, tá certo? Bom gente, é o seguinte, qual é o assunto de hoje? Eu subi dois vídeos aí, concernente à divindade de Jesus, que é dentro da ótica de Justino, que foi um dos pais das igrejas. E agora eu vou colocar aqui um outro texto, vou analisar de forma paralela, que é Mateus, Marcos e Lucas. É o seguinte, a pergunta que eu faço é, Deus, Deus, confessa pecado? Olha a pergunta que eu faço, Deus, Deus confessa pecado? Deus peca? Uma coisa assim, mais ou menos. Por que isso? Aqueles que acreditam que Jesus é Deus, que Jesus é divino, e vem a pergunta, um ser divino tem que confessar algum pecado? Veja bem, diz assim, olha só, Mateus 3, 6, eu vou ler em português, depois em inglês, diz assim, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Aqui a narrativa de Mateus, Marcos e Lucas, diz acerca do batismo de Jesus por João Batista. E o texto declara que todas as pessoas, sem exceção, que iam até o batismo, tinham que confessar os seus pecados de forma pública. E quem? Uma outra pessoa que foi batizada foi Jesus também. Daqui, ó. A mesma narrativa encontra em Marcos também. E Lucas vai fazer a mensagem do que? Batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E Marcos vai colocar a confessão dos seus pecados. Então todos que desciam ao Rio Jordão, para ser batizado, tinham que confessar os seus devidos pecados. Aí vem a pergunta, se Jesus é divino, qual o pecado que ele cometeu que ele teria que confessar? Ou, qual o pecado que ele cometeu? Seria aquele que ele tem que confessar e é todos. Aí vocês podem argumentar, não, professor, mas Jesus nunca pecou. Aí então vem a pergunta, se Jesus nunca pecou, então por que ele tinha que confessar? Se ele nunca pecou, ele tem que confessar, então existe contradição. Você pode pegar qualquer outro texto de Hebreus, mesmo texto de Mateus, que Jesus fala, quem me convence de pecado? Então, se ninguém pode convencer de pecado, agora que pecado? A partir de quando isso? Então se Jesus nunca cometeu pecado, então existe contradição na Bíblia. Tá certo? Analisando o verbo grego, eu vou analisar esse verbo aqui, tal. Ex homologúmenoi, tá? O verbo ex homologuel, que seria a raiz verbal, aparece dez vezes no Novo Testamento. A raiz é yada, deixa eu ver isso mesmo, yada, a raiz em hebraico, tá? É atestado no texto maçorético e também em textos de Curran e textos rabínicos. As duas traduções de louvor a Deus. Normalmente, no tronco rifil, aí a pessoa tem que saber o que é o tronco rifil, tá? Que é toru, rodo, tá? E confessar picado diante de Deus no tronco hitpaele, que é a expressão hityada. A septuaginta, a septuaginta, deixa eu ver se é isso mesmo que não dá pra me ver, hityadar. A septuaginta traduziu o vocábulo hebraico hitvadu e também a expressão hityada, confissão de pecados, para o vocábulo grego ex homologuêomai, conforme Daniel 9,4, versículo 20. O verbo no versículo 20, lá de Daniel, está associado com o caso acusativo tas hamartias. Bom, contudo, no versículo 4 de Daniel, é usado no absoluto, se fazer uma confissão dos pecados. O mesmo uso é encontrado com frequência na literatura judaica helenística, que é a expressão tas hamartias, vai aparecer na obra de José e Asenete, 11 e 11, José F. em sua antiguidade judaica, e assim sucessivamente outras obras de registros fora do que foi canonizado, tá certo? Em contraste com o uso da palavra no grego antigo, a septuaginta, no uso do vocábulo ex homologuêomai, assumiu um sentido totalmente novo, como o verbo é comumente utilizado para traduzir a expressão rodum, que é louvor, e aparece junto com o termo psalo, cantar louvores, e a enel elogio. Através de uma confissão pública do pecado, os judeus arrependidos declaravam seu arrependimento no batismo de João, segundo Marcos 1,5, e uma descoberta de, uma não, duas descobertas das cavernas de Cunham, tá certo? Os cristãos recém-convertidos declaravam sua rejeição às práticas supersticiosas diante da igreja. Em Tiago 5,16, se fala de confissão do pecado por um dos membros da comunidade cristã. Correspondendo ao uso que a septuaginta faz de ex homologuêomai, no Novo Testamento e em outras literaturas cristãs primitivas, no sentido de confissão de pecado, se tornou um primaz, conforme Marcos 1,5, que faz paralelo com Mateus 3,6, Tiago 5,16, até mesmo com a carta do pastor de Ermas, um tal, 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 frequentemente no ditacê também, fazer uma confissão dos pecados, no absoluto se vê em atos romanos, papapá, clemente, etc, e tal. Para finalizar, gente, essa palavra que eu falei, que a raiz é ex homologuel, isso é o sentido, veio de louvor, e depois, dentro de uma construção do rito para ele, no hebraico, ou dentro de uma construção com outro vocábulo, vem-se confissão de pecado, confissão de forma pública. Aí volto à pergunta. Se Jesus não cometeu pecados, por que ele teve que confessá-los? Ah, professor, mas não está escrito que Jesus confessou, mas não precisa estar escrito que ele confessou. O fato de dizer, e eram por ele batizados por João, no Rio Jordão, confessando os seus pecados, Mateus atesta, Marcos, e toda a província da Judéia, e todos os habitantes de Jerusalém, iam ter com ele, e todos eram batizados por ele, no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Lucas, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então, Jesus se arrependeu do quê? Jesus confessou qual pecado? Então, se ele é Deus, ele teria que confessar pecados? Ele teria que se arrepender de alguma coisa? Jesus confessar pecado? E agora, as pessoas acham que ele é Deus, divino, que não cometeu pecado, não teve pecado? Será que foi pecado da infância dele? Que não está registrado nada, concernente à infância de Jesus nos Evangelhos, a não ser ele com 12 anos? E aí, o que você acha? Isso aqui é um vídeo apenas para os senhores pensarem. Agora, se os senhores quiserem pegar outros textos para afirmar que Jesus não cometeu pecado, então vai existir contradição na Bíblia, porque tem um texto que diz que Jesus tinha que confessar os seus devidos pecados. Agora, concernente ao resto dessa narrativa acerca do batismo de Jesus, eu farei um outro vídeo, tá certo? Então, não se esqueça de curtir a fanpage, de curtir esse vídeo lá no canal do YouTube, se inscreva lá para receber atualizações, e não se esqueça de entrar lá no meu site, que tem um monte de esboço lá, muito bom, e vários materiais, tá certo? Lá no www.professorfabiosabino.com.br Não se esqueça, analise o que está escrito na minha fanpage antes de você começar a comentar lá na minha fanpage. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.